Música Estamos de volta, já começa o segundo tempo Core CC Efectory 2 Mangue 7 Bazar Esporte 1 É o resultado parcial do primeiro tempo, vamos para o segundo Já começamos aí com uma falta ali pela direita A favor da equipe da Core CC Efectory Está mancando ali o careca Vamos ver o que acontece, né? O time da Mangue 7 Bazar Esporte entrou quase que o mesmo Que saiu no final do primeiro tempo Autorizado, olha a batida Tira a zaga É lateral para a equipe da Core Olha o chute Do careca, deu um bicudão para cima Sem perigo nenhum Está passando por aqui o nosso grande amigo O Délcio Socorro Nosso coordenador de esporte O Délcio hoje está todo Então hoje está todo Parecia que estava no encontro de presidentes Está ali junto com o presidente Pendão também Os dois dois estão alinhados Só está faltando o terno, né? Está quase de terno Participando por aqui também Da Copa Náutico de Futsal Wilson Piazza Tenta a finta, perde a bola Vai para o ataque Não consegue a evolução ali O Robson mais Robson dominou Para o Júlio Boa bola O toque aqui para o Juarez Pode sair o gol Já chega o Piazza na defesa Toca para trás com o Júlio Olha ali o Júlio No toquinho para cima Ali a bola acaba saindo É lateral para a equipe Do Bazar Esporte O Juiz está chegando ali Vai bater um papo com O O Goleirão O Boy Acaba recebendo o cartão amarelo O Boy E também O goleiro reserva Acaba recebendo Outro cartão amarelo Que estava dentro da quadra É, hoje o Rildo Está trabalhando, hein? Olha lá Na recuperação A bola chega até o goleiro Boy Júlio Bate prensado o Júlio E chega o Juiz agora Dando um cartão amarelo Para o Piu Que estava no banco de reserva Ele saiu distribuindo cartão Para todo mundo agora Fez a feira, viu? Olha lá o toque para trás A sobra vai bater de longe ali Acaba tentando a finta Chega na zaga Olha lá o toque É só reposição Para a equipe Do Bazar Esporte Júlio Tenta dominar no peito A bola acaba saindo Tenta sair jogando mais uma vez A equipe Do Bazar Esporte Vai pela esquerda A batida prensada Olha a sobra Tira a zaga na hora Mais uma bola ali Do Robson Melhor Para o Elísio Seu Robson Demora muito com a bola O toque lá pela esquerda A bola chega até no Júlio O toque errado agora Do Juarez Cedendo o lateral Lá na esquerda Para a equipe da Core CCE Factory Toque no meio Juarez Já distribuíram para o Jordão Está muito bem marcado Juarez vai pela direita Olha o chute Em cima da zaga Wilson Piazza Toca e recebe novamente Vai ele o goleiro O boy Defesa do boy A bola acaba saindo É lateral Lateral Para a Core CCE Factory Que vai vencendo por 2 a 1 Este aí é o Arnaldo Chuto prensado Acaba ganhando ali O escanteio Wilson Piazza Boa bola Chute prensado Do Careca Chega lá Tirando a bola E colocando Até o goleiro Van O goleiro Van Di Sai jogando Olha lá o Júlio Olha lá o Júlio Chega ali Tirando a zaga Está voltando agora o Piu Na equipe Da Mangue 7 Bazar Esporte Está saindo o Robson Camisa 2 Entrou e fez uma boa participação Este aí é o Piu Piu lá O chute do Piu lá Olha a sobra Mais um chute Acaba Acaba Que a bola Sai Para a linha de fundo E é só Reposição Para a Core CCE Factory Vai na proteção Ali É lateral Acaba saindo o Júlio Entrando agora o camisa Número 18 Que é o Tony Tony Camisa 18 Na equipe Da Mangue 7 Bazar Esporte Juarez na bola Aqui no lateral Com o Tony Está pedindo para bater novamente Começa agora com o Piu lá Faz a finta o Piu O chute de longe Para fora Sem perigo nenhum Vai vencendo por 2 a 1 A Core CCE Olha lá A disputa de bola Chega até o goleiro O toque ali Boa finta Do Jordão Batida Defesaça agora Do Vandinho Colocando aqui para a lateral É mais um lateral Jordão Desce agora a Core Tentando o seu ataque Tentando o seu ataque Faz 3 gols Faz 3 gols aqui Na Copa Náutico de Futsal Colocando o Core CCE Factor Em grande vantagem Agora 2 gols de diferença Agora 2 gols de diferença Tony Dominou o Tony Faz o giro O chute Defesaça do Vandinho Foi no cantinho ali Colocando a bola Para escanteio Tony A sobra de bola ali A bola acaba voltando Com o Mussarella Toca aqui com O Jordão Tony Boa bola aqui para o Juarez Devolve para o Mussarella Juarez novamente Vai tocando a equipe Da Mang 7 Bazar Esporte Este é o Piula Mussarella Só ele aqui no seu campo de defesa Tony Chega com falta Agora o Arnaldo É falta Para a equipe Do Bazar Esporte Mang 7 Vai se posicionando O goleiro Boy Autorizado 2 na barreira Vai o Boy Olha o toque Para o Piula Toca para trás Toca errado Olha o toque Defesa do Olha lá Vai sair mais um É gol Gol Wilson Piazza Na bobeira da defesa Ele rouba a bola E coloca no fundo Da rede Estava sem goleiro Fazendo alegria Do torcedor Da Core CCF Agora tem 4 Mang 7 Bazar Esporte Só 1 Só que o nosso amigo Wilson Piazza Não pode mais pedir a sua música Ele aumentou aí A sua cota Agora fez 4 Quem pede música É quem faz 3 Ele fez 4 Está bonito na fita Está na frente 4 a 1 É a Copa Náutico de Futsal Categoria Master Você conferindo com exclusividade Aqui na TV Sete Lagoas Canal 9 da NET E também pela internet É só acessar www.tvsetelagoas.com.br Você vai clicar no nosso ícone Canal de vídeos do Youtube Ou então você vai direto www.youtube.com.br TV Sete Lagoas Estão lá Vários jogos aí Do Da cobertura Da Copa Náutico de Futsal Que você só Assiste aqui na TV Sete Lagoas Você que é sócio do Clube Náutico O nosso abraço O nosso carinho especial E você então Que é atleta Que participou aqui Da Copa Náutico de Futsal Vai aí O nosso carinho O nosso abraço Parabéns aí Pela sua participação Pelo espírito Desportista Que está sempre presente Aqui em todos os atletas Do nosso querido Colosso Campestre Desce a core mais uma vez Toca errado O Tony faz a interceptação ali Fica com a bola Tem dois em cima dele Toca pra lateral É lateral pra core E CCF Factoring Tomada de bola do Tony O toque aqui Pro Juarez Bate a bola na trave O chute na trave ali Uma grande jogada do Juarez Viu Só faltou sorte agora Juarez Registrando também Pra você que nos assiste Que as imagens Do campeonato de futsal A Copa Náutico de futsal Foram feitas aí Pelo nosso jovem Nosso garoto jovem Gustavo Gustavo Silva Santiago Ele que Está aí começando conosco A sua primeira participação E fazendo boas imagens também Do nosso campeonato Dando a chance pra ele Participar e participar Ativamente Conosco aqui Nos seus trabalhos De filmagem Durante toda a Copa Náutico De futsal Bola em jogo Vai tocando aí A Core CCF Factoring Já passamos da metade Do segundo tempo E o placar é bem elástico 4x1 Pra equipe da Core Vai batendo A Mangue 7 Basal Esporte É lateral Bola tocada ali Pro Tony Vai pro fundo Cruzamento Chega lá O Vandinho Piazza O toque pela esquerda Agora Pode sair mais o gol Olha lá Chega o Boy Salvando mais uma Ali o Boy Juarez É lateral Esse é o Mussarella Juarez acaba de sair Entrou aí O nosso amigo Mário O homem do dinheiro Mário Conhecido como Mário Preto Olha aqui O Mário já passou Vai chutar Pega a mão na bola O Mário Chuta pra fora Sua primeira participação Aí no ataque Esse aí é o Careca Chegou ali O Wilson Piazza Encostou Recebeu Devolve pro Careca Careca toca aqui Com o Elísio Pro Piazza Tá vencendo Tá tranquilo No jogo Boa bola Foi muito forte Não deu pro Piazza E tá pedindo aqui Pra sair o Elísio De Elísio Pra Elísio Tá entrando agora O Liquinha Também se chama Elísio Tony Mussarela Faz a finta Recebe lá Toca com o Tony A batida do Tony Pra fora Mais uma reposição Aí pra equipe Do Bazar Esporte Wilson Piazza Este é o Careca Toca aqui pro Liquinha Já recebeu o Liquinha Toca ali pro Wilson Piazza A bola A bola chega ali Até o Careca Faz a proteção E acaba chutando Pra lateral Tempo solicitado Agora pra equipe Da Mangue 7 Tentava mais um ataque Que a equipe Da Mangue 7 Recupera ali o Cora E chega lá O Julio Tá de volta Aí o Piula Piula toca Pro Julio Faz a finta O Julio Boa bola Pro Piula Tem dois Em cima dele Acaba recebendo A falta Do Arnaldo É mais uma falta A favor da equipe Da Mangue 7 Bazar Esporte Vai se posicionando Agora O nosso amigo Mário Preto Tá por aqui também O Boy Olha o chute Forte Defesaça agora Do Vandinho Chega ali o Julio Com falta É mais uma falta Da equipe Da Mangue 7 E agora O Vandinho Segurou ali Um tirambaço Do nosso amigo Mário Preto Bola no chão Falta pra equipe Da Core CC Factory Toca pro Liquinha Não consegue dominar Acaba cedendo O lateral Tá por ali O Mussarella Toca com o Julio Não consegue Dominar Sobra aqui com O Careca O Careca faz uma ginga Toca com o Wilson Piazza Recebe novamente O Careca Piazza Careca Pode sair mais um Chute é gol 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 Da Core CC Factory Careca Ele vai lá E faz até Uma dancinha No toque Ali na tabela Com o Wilson Piazza Sobrou pra ele E ele colocou No fundo da rede Fazendo 5 agora 5 a 1 5 a 1 É o resultado Pra equipe Da Core CC Factory Tá muito bem No jogo 5 a 1 Olha a bola pro Julio Olha a bola pro Julio Wilson Piazza O Wilson Piazza Recebe novamente Tenta Dar o toque ali Chega o Mussarella Na proteção Este aqui é o Mário Preto Toca errado Toca errado Mário Preto E o Mussarella Não chega na bola A bola acaba saindo ali É lateral Pra Core E vai vencendo bonito Aqui no Colosso Campestre Você conferindo tudo Com exclusividade Na tela da TV Sete Lagoas Agora no Canal 9 E agora vai valorizando A bola Vai Voltando Tocando Tabelando A equipe da Core Boa bola Pode sair mais um ali Acaba saindo a bola A tabelinha Não deu certo Dessa vez Mussarella Mussarella toca aqui Com o Mário Preto Piula Mussarella Realmente já Ali o pessoal Parando o jogo Tá dizendo que é uma falta Do Careca Parece que ele Falou alguma coisa Não entendi nada O jogo estava acontecendo De cá E ele parou O jogo Dando uma falta A favor Da equipe Da Mangue 7 Bazar Esporte Alguma coisa ali Entre o Careca E o Júlio Malverde Chegamos quase ao final Olha lá o chute A bola acaba batendo no goleiro E entra Gol Gol Da Mangue 7 Bazar Esporte Quase que um gol Contra do goleiro Mas A diferença é muito grande 5 a 2 Diminui agora a equipe Do Bazar Esporte Mais um jogo Parado agora Cartão amarelo Para o Mário Preto O juiz está pitando Tudo hoje Tá realmente Parando Dando cartão Tá uma festa Viu E o Mário Ficou ali Só observando É falta Para a equipe Da Core CC Efecto Chegamos Praticamente Ao final Olha a batida Do Liquinha Bate no Mário E sai Lateral É tempo Agora Solicitado Para a equipe Da Core E CC Efecto E que vai vencendo Pelo placado De 5 a 2 Tempo esgotado Lateral Para a equipe Da Core E CC Efecto E já bateu ali O Liquinha Tocando a bola Para trás Careca Toca com o Wilson Piazza Para o Careca Para o Wilson Para o Careca Boa tabela Vai para o Careca Novamente Olha lá O toque Tira na hora H O Mussarella E dá um chutão Para frente O Arnaldo Colocando para a lateral Foi bonita a tabela Agora Do Piazza E do Careca É bom Para você Que está assistindo Aí Na sua casa Tranquilo É mais um lateral Chegamos praticamente Ao final Estamos por conta Do juiz Apita O juiz Final de jogo Vitória Da Core E CC Efecto E vence por 5 a 2 Manguesete Bazar Esporte Nós gostamos Nós gostamos Feira do Clube Náutico O canal Da Cidadania Até a próxima Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto